O Menudo está sendo aclamado como os Beatles na vida americana. Apesar das viagens e apresentações seguidas, os integrantes do Menudo, na maioria das vezes, estão alegres, animados e contentes. Como mostram essas cenas no interior do avião, especialmente fretado, para levá-los de Fortaleza a Recife. Durante a viagem, Rob, o mais estudioso do grupo, esteve conversando com o apresentador Augusto Liberato, o Gugu. E tem uma coisa, das músicas que você senta no show, qual é a que mais toca, qual é a que você mais gosta de temporada? Todas, todas, todas. Não há uma preferida. Agora, você está preparando a música para julho, julho, uma música sentimento, é verdade? Uma música nova, não, nova música. Para abril, 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 novo disco, uma canção, um disco. Isso é especial, o que você me abaste ayer. Ah, por favor, fique em paz, uma palavra. Por favor, fique em paz. E em português? Por favor, seja bom comigo, português. Muito lindo. Ao chegarem em Recife, era grande também o número de pessoas que os aguardavam. Novamente os gritos, tumultos e a euforia das fãs tomaram conta do aeroporto. Quando os meninos do menudo saíram à porta do avião, os policiais, segurança e organizadores tiveram muito trabalho para conter a multidão que queria a todo custo se aproximar de seus ídolos. Já no interior do ônibus, os meninos acenavam e jogavam beijos para suas fãs que insistiam em se aproximar inconformadas em ficar ao lado de fora. A multidão invadiu as pistas do aeroporto internacional de Recife e ainda perseguiram a pé os ônibus da delegação ao deixarem o local. A multidão invadiu as pistas do aeroporto internacional de Recife e ainda perseguiu as pistas do aeroporto internacional de Recife. Tão logo conseguiram deixar o ônibus, os meninos do menudo se dirigiram à sala de convenções do hotel, onde deram uma coletiva à imprensa. À tarde, o grupo descansou no hotel. .